Aí o Maurício, cara, você acha que pode dar briga? Eu falei, tenho certeza. Certeza que sim. Eu acho que ali os ânimos estavam tão exaltados que todo mundo foi armado. No dia que vocês resolveram, o Musi me ligou. É, foi... O Musi me ligou, ô, Carlão, a gente tem que juntar o Renato e o Júlio. Eu falei, vai lá. Baratos suplementos, link na descrição, cupom MN. Aí começou a rolar que você entrou na Max, firmeza. Aí você entrou na Max, tá bom. Aí me manda a mensagem o César. Olha, vai ter uma reunião. Ah, então quer dizer, antes de eu entrar na Max já rolavam os comentários. Rolava, ó, acho que o Renato vai pra Max, tá? Ah, impossível, impossível. E você tinha me falado, o mundo gira a gente pode um dia trabalhar junto. Mas isso bem antes, nem... Você tava voando lá no outro lado. E aí o César falou, olha, não sei se ele lembra se foi o César ou o Lucas. Ó, vai ter uma reunião lá em São Paulo, das novas diretrizes, não sei o quê. Cola lá. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, mas quem que vai na reunião? Não, só os atletas. Falei, beleza. Aí você lembra que era uma lojinha, né? E eu tinha muita amizade com o Maurício, sempre assim, adorava ver ele e tal. Cara, subo as escadas, dou de cara com quem? Aí eu olhei assim, até então ninguém imaginava que o Renato ia. Eu subi as escadas assim, eu... Ai... Quando falaram atleta, eu não achei que era ele, né? Não, mano, passou um filme na cabeça e eu... E aí? E aí, irmão? Fera? Beleza? Aí eu acho que tava o Bad, o Felipe, o Horce e a Lala. Exato. E o Vanderlei? O Vanderlei. Cheguei, o Lucas e a... A Ângela. Fiamma, a outra amiga, que era a minha amiga, né? Deu e pra todo mundo, o Maurício encostado na parede. Aí onde que você fala com uma... O Maurício já encostou na parede, se ele tomasse um tiro... O Maurício, o Maurício, você falou que ele tem muito medo, né? Sim. Beleza. Cheguei aí, o Maurício firmeza, falei, caramba, quem diria que a gente vai trampar junto, né? Porra, que honra, não sei o quê. Aí, beleza. Aí o Maurício... E aí, nego? Tá tudo bem? Aí eu falei, cara preocupado, né? Falei, tô, obrigado. Eu não sabia que ninguém sabia. E eu não tem como, né? E eu não sabia que você não sabia que o Renan... Enfim. Aí ele... Aí ele assim... O Júlio vai vir, né? Falei, vai. Aí ele... Cara, ele tá sabendo... Certeza que não. Ele... Aí o Maurício... Cara, você acha que pode dar briga? Eu falei, tenho certeza. Certeza que sim. Tenho certeza. Aí ele... Não, mas... Aí o Maurício, mano... Pô, eu não esqueço ele. A expressão dele, ele... Mas, é... Briga que eu digo é... Briga de sair na mão. Falei, certeza, velho. Eu tava preocupado, cara. Ou o Maurício tava suando. E eu ainda falei... O homem tu tinha acabado de cantar, velho. Não podia fazer um negócio desse, cara. E eu falei assim. Falei, e outra, Mauricião. Se der problema, eu não vou segurar ninguém, velho. Tô de dieta. Deixa quieto. Cada um com seus problemas. Mano, me chega o Júlio, velho. O Júlio... Nossa, bufando. Mano do céu. O Júlio, você quer conhecer ele pelo olhar? O olhar dele muda assim, ó. Brother... Você tá com a mão na frente do rosto aí, Carlão. Ele cumprimentou não sei quem. Aí, acho que tinha o Bad... Ele me pulou. O Felipe... Aí você tava com uma camisa rosa, alguma coisa assim. Ele te pulou. Cara, você quer ver quando o Renato tá nervoso? É quando ele muda de cor. O Renato ficou vermelho. Vermelho. Eu mostro essa foto em todo... Em todo o podcast. Que foto? Você vai ver. Aí, velho. O Júlio veio e tal. E deu oi pro Maurício e sentou do meu lado. Aí, quando ele aceitou... Tio, que porra é essa? Eu falei, mano. Eu tô sabendo a mesma coisa que você. Malandro. Começou a reunião, velho. Aí eu falei, vai. Já tinha tido uma desavença de dois atletas. Já. Ah, do... Do Bruno com o Horst. Ah, pode falar? Do Bruno com o Horst e começou... Não, mas não vem a casa de... É, não, não. Começou lá desavença. Isso. E o Bruno sempre foi muito esquentado. É. Eu falei, mano... Eu falei, vai virar uma guerra. Isso aqui vai... Aqui vai sair uma trocação. E o Bruno é bom de briga. Não, o Bruno ia derrubar todo mundo ali. Deixa eu agradecer o Vandy que me mandou essa foto, velho. Mano, eu nunca vi. Essa daí mesmo, velho. Aí a cara dele. Essa cara que ele fez, só que ele tava mais vermelho. Mano, só pra um filtro. Mano, quem que tirou essa foto aí? O Vandy. O Vandy. Sacanagem. Fenômeno, velho. Essa era a minha cara. Era o ódio, velho. Ai, mano. Nossa. E tipo, o Júlio tava nessa direção aí. Tipo, ó a cara do Renato. Mano, você me pulou. Você me pulou. Porque eu acho que o Renato, no mínimo, esperava a educação ali do Oi, né? Normal, claro. Mano. Você não lembra do começo do meu... Da reunião? Lembro. Você chegou e falou assim. Gente, seguinte. A pergunta que todo mundo tá se fazendo aqui. Como que eu vou trabalhar com o Júlio? Não vim aqui pra tirar o lugar dele. É o maior treinador do Brasil. Alguma coisa assim. Vim aqui pra somar, pra alavancar os atletas. Pra melhorar a mídia e não sei o quê. Não vou deixar assuntos pessoais interferirem no trabalho dos atletas. Cara, eu sei que começou a discussão do Bruno. E eu ficava falando. Ele ficava assim, ó. Isso. Eu ali, ele ficava assim. Mano, o Júlio é foda. E o Maurício é assim com o pé, né? Tipo... Mano, eu tava do seu lado, velho. Eu tava do seu lado. Você comendo barrinha. Que é a barrinha nova. Tinha acabado de sair. Boa demais. A Power Protein. Ele tava do meu lado. O Júlio tava sentado atrás de mim, junto do lado da Bia. E do meu lado tava o Vand. Então, tava assim. Então, meu. Aquele silêncio. E do lado do Júlio tava o Bruno. E o Bruno que tava ali. E o Horst com ela lá na frente. E na ponta direita o Felipe e o Bede. Quando começou a discussão do Horst e do Bruno, falei. Vai começar. Começou. Nossa, é agora. Porque o Bruno acha que vai voar no Horst. O Horst no Bruno. Mano, o Júlio vai ser o King Kong atravessando. Mas ali é o seguinte. Eu não tive a oportunidade de conviver com o Bruno. Mas eu acompanho o trabalho do Bruno há muito tempo. Porque é um atleta que eu admiro muito. Muito bom. Muito bom. Cara, eu acho que ele é um dos opens mais estéticos do Brasil. E eu conhecia... Pra você ter uma ideia. Eu seguia o Bruno desde antes de ele não ter mídia nenhuma. Talvez o Bruno não se lembre disso. Acabou a bateria da sua câmera, Renato. Então, eu vou trocar aqui. Peraí. Mas eu posso continuar falando. Pode continuar. Eu vou direto. Não, não. Eu vou falando, Maurício. Eu vou se arrumar. E o que acontece? Eu segui o Bruno desde 2015. Quando ele começou mesmo. Era bem esse physique. É. Quando ele começou mesmo eu já segui o Bruno. Porque eu achava o shape muito fera. E ele era um cara muito carismático. E eu conversava com ele via direct. Muito, muito, muito. Então, só que o que acontece? Eu acho que ali os ânimos estavam tão exaltados... Muito. Que todo mundo foi armado. Então, o Bruno foi armado comprando a treta do Júlio. Sim. O Horst foi armado se preparando para... E ficando do teu lado. Nem ficando do meu lado. Mas se preparando para uma guerra do tipo... Vai dar merda. Não, porque... Então, aquilo ali, cara... Sabe parecia o quê? Uma reunião da União Soviética com os Estados Unidos em plena Guerra Fria, sabe? Cara, ali... Se acendesse o estopim explodia. Não, mas quando eu te vi eu jurava que ia sair porrada. Eu sério mesmo. Eu olhei o Renato e falei... Vixe, é hoje. Aí, cara, começou e tal. Aí eu não lembro, cara, que começou essa discussão. E o Júlio falou um barato para você, cara. Eu lembro. Muito bem. Esse maluco aí, não sei o quê. Ele virou e falou assim... Bruno, você está achando ruim aí do que o Horst está falando? Vou ter que conviver com esse cara. Eu vou ter que aguentar esse cara aí. Eu não estou tendo que aguentar esse cara. Estou tendo que aguentar esse cara aí, meu. Apontando assim ainda para o Renato. Cara, aí resumindo, beleza. Aí acabou. Eu voltei com o Júlio. Você voltou com o Júlio? Voltei com o Júlio. Estava de carona com ele. Dessa parte eu não sei. Nem eu. Ah, louro. Foi mó da hora, cara. O Júlio estava... O Júlio é muito calmo. Muito calmo. Mas quando ele fica nervoso, ele fica nervoso. Acho que o Lucas ligou para ele. Cara, não dava para ouvir. É que na verdade... Por que o Lucas ligou para ele? Eu saí da reunião, liguei para a Mariane e pedi demissão. Falei, não vou ficar. Estou foda. Sério? Não vou ficar. Ah, mesmo? Não. Cheio de propostas, cheio de outras oportunidades. Falei, não vou ficar. Deixa. Aí o que ela fez? Ela desligou e ligou para o Lucas. Porra, Lucas, você estava fazendo o que lá que você não resolveu? Porque o Lucas estava lá, mas perdido. O Lucas era o urso. É, o Charles. Bota o Charles aí. Só para a galera entender o que eu estou falando. Põe aí. Charles pica-pau. Você vai dar. Não, o Lucas era o Charles. Meu. Ele ficava... Não, e o pior, e o pior, e o pior, e o pior. Aí a Mariane passou a mão no telefone, ligou para o Lucas e falou assim, porra, cara, o que você estava... Você não disse para mim que estava tudo certo, que estava tudo bonito? Você lembra que o Lucas pediu? É. Mano, não. Olha lá, o Lucas lá. O Lucas estava assim, olha. Não, não, não. Não. Pessoal, está vendo? E para você ver. Está vendo, está vendo. Olha o Lucas lá. Quantas pessoas estão aí, Maurício? Eu de um lado, o Júlio do outro, e ele assim, olha. Tem bastante pessoa aí, Maurício? Tem mais de... Mano, começa a falar de polêmica, velho. História. Tem 5.300, velho. Olha o que o Lucas me pediu, depois de tudo. Depois do Bruno e do Horst, depois do Vou Conviver com esse cara, depois de tudo. No final, olha o Lucas. O Lucas é o Paz e Amor. Não, e o Lucas achando que a reunião foi boa. Não. Você não lembra o que ele pediu? Deixa eu só te contar um trechinho. Vai lá. Eu liguei para a Mariane e pedi demissão. A Mariane disse assim, como assim, Renato? O Lucas acabou de me ligar, disse que a reunião foi ótima. Eu falei, ótima? Eu falei, está doido, né? Está doido que foi ótima. Que reunião que ele foi? Eu falei, que reunião que ele foi? Não foi na reunião que eu estava? Ele falou que a reunião foi ótima. Acabou a reunião, a Mariane falou assim, e aí? Como é que foi a reunião? Estou preocupada. E eles disseram, ah, foi tudo tranquilo, foi tudo ótimo. Aí ela desligou o Lucas, eu ligo e falo assim, olha, não vou trabalhar mais. Não, Lucas, não, gente, calma, não. E no final, Maurição, não sei se você lembra, no final, o Lucas ainda pediu. Gente, eu tive uma ideia. Vamos fazer um vídeo, todo mundo. Ah, não. Seja bem-vindo, Renato, seja bem-vindo. E finaliza com o Júlio. Renato Cariani, seja bem-vindo a Marques de Tânio. Não, ele deu essa sugestão, velho. Ele deu. Olha o que ele pediu no final pro Júlio, depois da treta, chegar e falar, seja bem-vindo, Renato Cariani, mano. Não, nunca é um mito mesmo. Nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. Ah, Bia, você só pode estar louco. Tadinho do Lucas, mano. Aí eu voltei com o Júlio, tá ligado? Mano, maior revolta, né? Não, não acredito, não acredito, não acredito. Aí acho que ele... Fala, Lucas. Aí eu no banco de trás aqui. Fala, Lucas. Eu sou aqui, né? Mano, um clima de velório no carro. Não vou, velho. Não vou. Já falei. Não vou. Lucas, é um inferno pra mim ter que olhar pra esse cara. Não vou trabalhar com ele. Tá bom, Lucas. Desligou. Passa dois minutos. Fala, Lucas. Meu, não. Lucas. Lucas. Não vou. Então faz o seguinte. Saiu eu. Pronto. Deixa esse cara aí. Saiu eu. Ah, pra merda. E desligou. E hoje, tá eu e o Julião aí fazendo um trabalho incrível. Um barato muito louco. Dois grandes amigos agora. No dia que vocês resolveram, o Muzi me ligou. É, foi. O Muzi me ligou. Ô, Carlão, a gente tem que juntar o Renato e o Júlio. Eu falei, vai lá. Chega, eu já não tento mais. Larguei. Pergunta pra ele. Ele, não, eu fiz com que os dois vão treinar junto e conversar. Foi numa terça-feira. Foi. Aí eu falei, tá bom. Mas, mano, sabe quando você pensar, não vai rolar? Passou, acho que umas cinco e pouco, seis horas, ele me ligou, o Muzi. Cara, deu certo. Falei, deu certo o quê? Não. Eles treinaram junto, ficaram trocando ideia, mó cota, e deu certo. Se resolveram. Falei, não se resolveram. Só preciso ver. Vai por mim. Mano, aí saiu o vídeo lá e aí... Descambou, cara. Nossa, Deus, tudo bem. Não, foi muito top, cara. Essa situação foi top. Mano. Foi foda. Tem coisa de paixete aí, Márcio. Essa reunião foi... Foi a melhor. Essa reunião vai entrar pra história e a gente vai relembrar ela várias vezes. Mano, essa foto é maravilhosa. Essa foto é boa, né? Eu vou mandar no grupo qualquer dia. Não, porque todo mundo às vezes vem e fala assim, porque, pela minha proximidade com o Júlio, mano. Ah, mas é verdade que os dois falaram, mano? Você acha que é novela, que é mentira? Os caras tinham... Foi pesado, tô ligado. A treta era muito brava. Tô ligado. A treta é muito brava. E é muito engraçado que a galera, às vezes, é tão inocente. Elas acham que nós reconciliamos a amizade por questões financeiras. Fachada. É, fachada. Cara, não tem como. Hoje, o Júlio é um grande amigo meu. Sempre foi, né? Mas hoje a gente reatou a nossa amizade e a gente não trabalha só junto. Nós somos companheiros de vida, de projetos ideais. Meu treinador, meu amigo. E é um cara que, toda vez que eu tenho um problema muito sério, eu divido com ele, porque eu sei que ele vai dar uma palavra boa pra mim. Não, ele é um cara do bem. O Júlio é um cara... O problema do Júlio foi sempre ter sofrido por pessoas aproveitadoras e oportunistas. Sempre. Ah, o Júlio... Eu vejo essa preparação. O Júlio dá as coisas pros outros. Sim. Eu via... Na Casa dos Campeões, ele pegava, tirava dinheiro, tos 100. Sim. Tos 50. Sempre foi. Toque, ó. Sempre foi assim. E aí... Coração muito foda. Exatamente. Ele sempre se ferrou por ser um cara bondoso e as pessoas aproveitarem. E depois facada. Muitas. Muitas. Entendeu? Mas é. Mas o Julião é um cara... Deus abençoa. Pra caramba. Não, a vida dele, eu posso dizer por conhecer. A vida dele, depois que ele se reconciliou com você, tirou essa mágoa, porque o que ele tinha era uma mágoa, a vida dele explodiu. Não, explodiu. E quanto agora ele é brincalhão, felizinho, engraçado, divertido. É outro. E eu fico feliz, cara, porque mesmo a gente não tendo aquele vínculo que a gente tinha, eu vejo o quanto que ele tá bem profissionalmente, pessoalmente. Ele não tá voando. Fico muito feliz. E merece, cara. Merece. Pra mim, chegar aqui e não falar que o cara foi importante na minha vida, eu tô sendo hipócrita. O cara foi e sempre vai ser. E é poucas ideias. Boa. 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 Boa.